Alô, vaquerama apaixonada do meu Brasil! Está chegando a hora de começar o circuito que mais cresce da região. Circuito dos Amigos. Primeira etapa vai acontecer na primeira semana de maio. Parque Aras EH, cidade de Mossoró, sob o comando do Ailson Jones. Estaremos juntos aí. Edição 2017, J. Nilson Locutor comandando a vaquerama dentro dessa festa. E a gente espera por você. Se você ainda não é associado do Circuito dos Amigos, faça a sua inscrição. Ligue 9840-0010. Fala com Vitor Lemos, que vai dar tudo certo para você então se inscrever no Circuito que mais cresce. Circuito dos Amigos, esse ano com muita novidade. Prepare meu patrão, está chegando a hora. Vaquejada é com a gente. Circuito dos Amigos.